A entrega de caixas de chocolate foi no Beco São João, na Compensa. Em troca, as crianças faziam uma espécie de saudação ao dono da boca de fumo. A denúncia chegou a este vereador, que também é policial. Ele pediu providências ao comando da 8ª SICOM, a companhia responsável pelo patrulhamento na área. Segundo a ocorrência, os policiais foram até o local, que fica a alguns metros daqui. Chegando lá, foram recebidos atiros pelos bandidos. A polícia revidou e acabou acertando dois bandidos. Um deles morreu. Um simulacro e um revólver com cápsulas já utilizadas foram apreendidos no local. O capitão responsável pela ocorrência disse que ficou impressionado com a audácia do tráfico em aliciar crianças para o crime. Eles utilizam as crianças justamente para esconder esse ilícito deles. É deplorável uma situação dessa. Para o vereador, faltam políticas públicas na periferia, para evitar que crianças sejam vítimas da criminalidade. Nós precisamos sim ter políticas públicas voltadas para o esporte, para o lazer, para essas crianças, para os jovens, para os adolescentes. Que se sente oprimido por parte do tráfico de drogas. E aí E aí E aí